Acompanhe agora, Erros de Carinha de Anjo. Bárbara está segurando um buquê de flores e em seguida mostra a Dulce Maria. E quando mostra Bárbara novamente, as flores do buquê estão maiores. Eu sabia! Tão se chatinha, papai, você tem negócio com os homens. Ela é a namorada dele. Ele só não teve coragem antes de contar. Pais viúvos sempre se casam de novo. Silvana usa o celular de ponta cabeça. Você percebe que a câmera está para baixo. Expedido! Isso é amadeirado assim, rosas com cravo, uma delícia. Já te li. Expedido! Isso é amadeirado assim, rosas com cravo, uma delícia. Já te li. Rosana está mexendo com o celular de ponta cabeça. Você percebe que a câmera está para baixo. Raiva! Tô falando com o corretor, que muda tudo que eu escrevo. Raiva! Tô falando com o corretor, que muda tudo que eu escrevo. Dulce Maria está dormindo, vestida com o uniforme da escola. E em seguida aparece ela sonhando. E quando mostra ela novamente, ela está dormindo de pijama. Três, quatro, cinco, nove... Quando Rosana chega, aparece Emílio dormindo no sofá. Em seguida mostra Juju Almeida. E depois mostra novamente Emílio. E ele está acordado. Durante a conversa de Silvestre e Dulce Maria, acontece um barulho que parece compum. Mas tem uns muito bonitos. Obrigado. Obrigado. Juju e Zeca estão assistindo um vídeo com seus pais. Aparece o tempo do vídeo. E você percebe que já era para o vídeo ter acabado. Mas eles continuam assistindo. É quando a noite cai Que me vem a lembrança Eu era tão criança e tudo não passava de uma brincadeira Mas o tempo passou E a maturidade Tras mal Eu amo Nicole fala a Steffi Ao invés de Stefania Alguém sabe por que o Gustavo está demorando tanto? Ah, boa tarde para você também, Nicole Estou nervosa, Steffi Não pega no meu pé, vai Estou nervosa, Steffi Não pega no meu pé, vai Est... É... Stefania está com o lenço azul na cabeça E conforme ela anda O lenço cai Mas em seguida Quando ela beija o Vitor O lenço está na cabeça Sem nem mesmo der dado tempo Dela ter colocado O lenço está com o lenço azul na cabeça O lenço está com o lenço azul na cabeça O lenço está com o lenço azul na cabeça O lenço está com o lenço azul na cabeça O lenço está com o lenço azul na cabeça O lenço está com o lenço azul na cabeça O lenço está com o lenço azul na cabeça O lenço está com o lenço 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma